Bom, nós estamos aqui no posto da Polícia Federal em Uberlândia, onde os passaportes são emitidos. Infelizmente, uma má notícia devido à falta de papel moeda, de recursos para tal, a emissão de passaportes, a entrega dos passaportes será comprometida por tempo indeterminado. Nós estamos aqui com o Rogério Mizerra Sartori, que é policial federal, e nos dá mais detalhes dessa questão. Infelizmente, uma má notícia nessa parte. É, o que está acontecendo é que o sistema continua funcionando normalmente, as pessoas podem agendar, pode vir aqui, se dirigir ao posto para fazer os passaportes, né? Só que a Casa da Moeda não tem data e previsão para começar a rodar, a fabricar as carvernetas. Então é isso que está acontecendo. A gente está vendo uma grande movimentação aqui hoje, os passaportes. As pessoas podem agendar, podem vir aqui e pagar a taxa. O que não pode, então, o que não está previsto, então, é a data da emissão do passaporte. Isso, a data da entrega. E é bom que aquelas pessoas que tenham viagens para daqui a algum tempo programada, elas já virem, né? Porque já marcarem, virem fazer. Porque assim que for normalizado o serviço de emissão, vai acontecer uma fila na ordem de fabricação também. Então já é bom que as pessoas continuem a vir. Com relação ao passaporte de emergência, como que? O passaporte de emergência, ainda nós não tivemos nenhum tipo de comunicado oficial ainda com relação a qual procedimento que tomar. Aqui na região, o local mais próximo de Uberlândia que emite o passaporte de emergência é Ribeirão Preto, porque é um passaporte que depende de uma máquina específica para ser rodado. E Goiânia também tem. Então a gente está pedindo para entrar em contato com os núcleos de imigração de cada um dos estados para ver as possibilidades de retirada desse passaporte. Lembrando que existem as hipóteses legais de emissão do passaporte de emergência, como, por exemplo, doença grave, casos de morte. Para quem nunca fez o passaporte, pretende viajar no futuro. Onde funciona o custo da Polícia Federal em Uberlândia e como a pessoa deve conceder para emitir o passaporte? Isso. A pessoa, primeiro, ela faz um cadastro no site da Polícia Federal, www.pf.gov.br, faz o requerimento, fica atento aos documentos que são necessários de trazer aqui, todos eles originais, não precisa cópia de nenhum documento e pagar a taxa, fazer o agendamento e é dessa maneira mesmo, procedimento padrão.